O que é o equinócio da primavera no hemisfério sul? Hoje nós vamos falar sobre equinócio da primavera no hemisfério sul. Sim, porque também é equinócio de outono no hemisfério norte. O equinócio da primavera é quando a Terra, no seu movimento em torno do Sol, recebe luz igualmente nos dois hemisférios, tanto no norte quanto no sul. Como nós percebemos isso? Nós percebemos ao observar que a noite e o dia têm a mesma duração, ou seja, aproximadamente 12 horas. A primavera é a estação das flores, a estação do renascimento. Para nós, no hemisfério sul, é muito interessante porque se aproxima então, estamos nos aproximando daqui a algum tempo do verão, já começamos a sentir esse calor. Mas é interessante analisar o aspecto astronômico disso, desse processo. Como nós falamos, a Terra, no seu movimento em torno do Sol, está com luz incidindo exatamente sobre a linha do Equador e faz com que, então, todas as regiões recebam luz por igual. É importante lembrar que o que faz as estações acontecerem não é a proximidade ou o afastamento do Sol, o qual nós chamamos de afélio periel, mas sim a inclinação do eixo da Terra, que produz as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Muito interessante observar isso. E muito interessante também é pesquisar sobre como se dão as estações do ano. Lembrando que a internet tem muitas informações, porém, é bom tomar cuidado, ler um site confiável, ler um site oficial sobre esse tipo de informações, né? Por exemplo, informações astronômicas, ou, claro, obviamente, vocês podem também consultar aqui o Polo Astronômico do Parque Tecnológico Taipu e que nós estamos aqui à disposição de vocês. No mais, o que a gente deseja é uma boa primavera a todos e que aproveitem esse renascimento. Gente, obrigado. Até a próxima.